Fala galera, aqui quem fala é o Thiago Adão e sejam bem-vindos aos avisos da semana do canal Pixel DJ. Essa semana os avisos vão ser mostrados de uma forma um pouco diferente, estão vendo que o cenário meio que está um pouco diferente também, a imagem provavelmente está um pouco diferente, por quê? Porque eu estou fazendo esse aviso da semana diretamente do meu aparelho celular e a edição do vídeo, tanto edição quanto criação da trilha sonora, criação da thumbnail, foi feita utilizando os meus dispositivos móveis, o celular e o tablet. Vocês podem perguntar, mas Thiago, por que você fez isso? Qual o objetivo disso? O objetivo é o seguinte galera, eu vou estar viajando no final do ano, vou estar duas semanas fora, a última semana do ano e a primeira semana de 2013 e eu gostaria de registrar essas viagens, vocês têm dado um feedback muito legal, há vídeos onde pessoas que têm canal no YouTube registram suas viagens, eu vejo muitos outros caras que fazem música também registrando as viagens que fazem, acho interessante esse tipo de conteúdo e eu queria saber de vocês primeiro, se vocês acham interessar esse tipo de conteúdo, eu vou para lugares que o pessoal que trabalha mais brincado a games aqui no YouTube não tem mostrado e eu vou também fazer músicas para os lugares que eu visitar, porque são lugares onde a natureza é muito bonita, então com certeza eu vou estar inspirado e eu vou levar o meu iPad e o meu celular da marca Apple também, para criar músicas aproveitando a inspiração que vem na hora. Vamos ver o que vai sair disso aí e usem os comentários para falar o que vocês acham. Duas novidades do canal, a primeira remix do Black Cops atingiu os 200 likes, muito obrigado, terça-feira o link estará disponível para download. Outro remix que o pessoal ajudou épicamente na live stream da última sexta-feira, que é o remix do tema do Elio, do Death Note, também estará disponível na terça-feira para download, ele foi feito meio que uma correria para live stream, para a gente ficar muito curtindo, eu acho bem legal esse tipo de coisa espontânea que a gente faz. O vídeo da Video Game Awards, dos indicados nas categorias de música, não ficou pronto ainda, porque está muito corrido para mim, trabalhando em duas trilhas, tenho que adiantar, correr com material para o final do ano também, esperem coisas especiais no Natal e no Ano Novo, vindas aqui do canal Pixel DJ e acho que vocês podem esperar coisas musicais, que é o grande objetivo aqui do canal. Dica literária dessa semana é Ghosts of Paraguay, na verdade não tem nada a ver com videogame, eu costumo sempre falar de videogame, mas esse duo americano que faz um, entre aspas, termo em base e tubstep, mas bem mais progressivo, bem mais cheio de texturas, me pegou na última semana, eu só ouvi isso e eu gostaria de indicar para vocês, o link para o canal deles vai estar aqui na descrição também. O link para todos os softwares que eu usei para criar esse vídeo, os avisos da semana também vão estar lá embaixo, na descrição. E é isso, sexta-feira não esqueça, tem mais Gamer's Night, vamos agitar aí a sua sexta-feira, estou gostando de ver o pessoal vindo, curtindo a Gamer's Night, pedindo música, o que você quiser ouvir na Gamer's Night, não se esqueça de usar os comentários desse vídeo para falar, esse foi mais um vídeo da semana, um grande abraço e até a próxima. E não esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, de nos seguir nas redes sociais. Falou!